A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Faça uma prece sincera ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo por este sistema que alcança você, a sua família e a tantas pessoas em todo o mundo. É assim o nosso carisma, levar o coração de Jesus aos quatro cantos do mundo. E convido você também a divulgar, a compartilhar este programa com mais pessoas. Vamos juntos levar o coração de Jesus a todas as pessoas. Pentecostes Diário Meditação O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Senhor Jesus que veio para ser servo, humilde, simples, para estar no meio de nós e viver tudo aquilo que cada um de nós também vivemos, exceto o pecado. Jesus passou por tudo o que hoje nós passamos, as provações, as tentações, tudo Jesus também viveu. Mas ele tinha os olhos fixos naquilo que era vontade do coração do Pai. Jesus, íntimo do Pai, veio como servo, para servir e dar a sua vida para nossa salvação. Ele se entregou, ele se doou, foi fiel até a morte e morte de cruz. A exemplo de Jesus, peçamos a graça de também nos despojarmos de nossas vontades e fazermos a vontade de Deus. De pararmos, ficarmos presos nos nossos próprios problemas e conseguirmos ter um olhar de misericórdia para com o outro. Nesta quaresma, peçamos ao Senhor esta graça de vivermos bem a caridade. Pentecostes Diário Oração O Espírito Santo de Deus, pedimos o Teu auxílio sobre cada um de nós, para que nós consigamos viver a caridade. Somente com o auxílio do Espírito Santo é que nós conseguiremos. Por isso pedimos, imploramos, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, e o nosso coração seja essa terra fértil, para que a palavra de Deus frutifique em nós. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, e realize em nós nesta quaresma a reconstrução que nós mais necessitamos. Amém.